O artista sacro monta presépios com elementos goianos, tem carro de boi, tacho de cobre e até roda de fiar. Tudo que lembra uma cidadezinha do interior. Mas claro, sem esquecer o verdadeiro espírito de Natal, o nascimento do menino Jesus. Acompanhe mais detalhes com o Marcílio Velasco. Se Jesus nascesse hoje, onde ele nasceria? Essa foi a proposta ao montar esse presépio no Santuário Sagrada Família em Goiânia. Retratar a cena do nascimento do menino Jesus. Dentro de um contexto goiano. A missão foi dada ao artista sacro João Ricardo, que em apenas 10 dias construiu essa obra de arte. Foi um desafio grande pelo tempo que nós tínhamos. Então foi muito corrido, mas ele nos orientou o que ele queria. Então ficou mais fácil. E aí nós sentamos, corremos, trabalhamos até de madrugada, mas ficou pronto. Na Itália é comum montar presépios com características regionais. Por isso, a ideia de trazer esse costume para o Brasil, para Goiás. O pedido foi feito pelo reitor do santuário. A ideia era reproduzir dentro de um cenário goiano o nascimento de Jesus. O artista recriou uma cidadezinha do interior, com casas coloniais e também a parte rural, com um paiol, local onde Maria e José se abrigam para nascer o Salvador. Na reconstrução, vários detalhes que remetem à nossa história. O tacho de cobre, os jarros de barro, a roda de fiar, o carro de boi, o monjolo que com a força da água tritura os grãos. Tudo inspirado na nossa realidade, em uma cidadezinha do interior. A ideia vem agradando os fiéis, que param e admiram o trabalho artístico. Ele representa a realidade, né? Nosso Goiás, né? Então é uma coisa maravilhosa, que é inédito para nós, né? No centro da praça, um IP amarelo. Marca registrada do Cerrado Goiano. As peças sacras são italianas, mas inseridas no nosso ambiente. Ao cair da noite, as luzes dão uma cor ainda mais especial ao presépio, com um jogo de cores e sombras. Mais que uma obra de arte, a ideia é levar aos fiéis uma reflexão sobre o nascimento do menino Jesus. Aí está um testemunho bonito, de Jesus nascendo no Cerrado Goiano, de Jesus nascendo na história do nosso povo, de Jesus chegando naquilo que é próprio nosso. Jesus chega onde a gente menos espera, por isso temos que estar vigilantes. E é essa a grande mensagem deste presépio. Levar os cristãos católicos deste santuário, e aqueles que vêm visitar este santuário dedicado à família de Nazaré, a compreender essa grande verdade. Ele está no meio de nós. E você tem algum presépio aí especial, sabe, de alguém que fez, mande fotos, vídeos, a sugestão de reportagem aqui para a gente do Jornal do Meio Dia, a gente faz questão de mostrar.